Ei, estrelinhas! Tudo bem com vocês? Bom, espero super que sim, pois comigo está tudo ótimo. E bom, gente, como o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou estar falando para vocês 9 jogos que, na minha opinião, são os melhores jogos para sair do tédio. Bom, gente, mas antes do vídeo começar, já me siga lá no meu Instagram. É, eu estou tentando ser bem ativa por lá, tá? Hoje teve bastante publicações por lá. Mas, enfim, gente, eu disponibilizei esses allpapers aqui, tá? Que eu usei para personalização do meu celular há dois vídeos atrás. E, gente, eu peço que vocês ignorem qualquer barulho de fundo, ok? E, bom, gente, me siga lá no meu TikTok também, tá? É, hoje eu já postei esse vídeo, acho que foi hoje, né? Não tenho certeza. Mas, enfim... É, foi hoje há três horas. Enfim, bora para o vídeo, né? Bom, gente, estou aqui, né? Eu tampei. É, opa. Gente, era para ser 10, porém, eu excluí um, tá? Então, vai ser só 9. E, bom, gente, o primeiro... O primeiro aplicativo, né? É Like a Giraffe. Eu não sei falar, tá? Então, me desculpem se eu pronunciar errado. Ele é, basicamente, um joguinho, tipo, que você tem que meio que pegar os pescocinhos da girafa, né? E ele é meio que de música, sabe? Bom, o segundo... O segundo jogo que... Nossa, gente, que eu já coisei aqui é o Barry Rush. Gente, no final do vídeo, tá? Eu vou ensinar a baixar ele, porque ele não tem na Play Store. E, bom... É... O terceiro jogo é o Rise Up. É... Eu não sei inglês, tá, gente? Então, se eu estiver pronunciando errado, me desculpem. Ele é um joguinho de balão, né? Bem legal. É... Gente, eu não tenho todos os jogos aqui instalados, tá? É... Mas, enfim... Aí, o quarto é Cat Spa. Eu não sei pronunciar, tá, gente? É... Eu já joguei ele, tá? Ele é muito legal. É meio que um joguinho de... Que é um spa de gatos. Tipo, só isso mesmo. O sexto, né? Que eu excluí o quinto. É Ice Screen Roll. Eu não sei pronunciar, tá? É... Ele é um joguinho que você tem que... Eu não sei muito bem a palavra pra isso. Mas, ele é bem legal também. Bom, o sétimo é Smolzes. Smolzes, não sei pronunciar. É... Ele é muito legal também, tá, gente? Eu já joguei ele. O oitavo é esse aqui que eu não vou nem... Não vou nem pronunciar. É... Eu não sei muito bem o que é ele, sabe? Eu esqueci, mas... Enfim, desculpem. É o nono. No caso, é o oitavo. Enfim. É Corte ASMR. Que... Você tem meio que cortar... Sabe? É... Aria cinética. Eu não sei falar isso, tá? Mas, enfim... E o último é... Good Pizza, Grat Pizza. Eu não sei falar, gente. Sério, me desculpem se eu estiver falando errado. Bom, ele é bem legalzinho também, tá? Você tem que... Meio que tem uma lojinha, né? Que você tem que... Fazer as pizzas pros seus clientes. Bom, gente. Agora eu vou ensinar vocês como baixar o Barry Rush. Que pra quem não sabe... É... Esse joguinho aqui, ó. Da moranguinho. Que esse tem meio que... Coisar moedas. Peraí. Bom, gente. O jogo é assim, ó. Se você tem que pegar esses moranguinhos e essas moedas e tudo mais. Eu acho que a maioria que lembra desse jogo, gente. Sério, porque ele eu jogava praticamente toda vez na minha infância, né? Mas, enfim. Ele é bem legal também. E, bom, gente. Pra baixar ele, você vai no Google. Bom, aí você vai pesquisar por... Peraí. Acho que tem aqui. Aqui, ó. Vocês vão pesquisar por Barry Rush APK. Aí vocês vão pesquisar, né? E aí vai carregar. E aí vocês vão clicar aqui nesse primeiro link. Ó. E vai esperar carregar também. Aí vocês vão clicar aqui. E vai... É... Esperar... Esse arquivo baixar. Aí aqui vocês cliquem em OK, tá? É... Eu já tenho ele, né? Então nem conheço pra lá. Bom, aí é só você esperar ele baixar. Depois vai aparecer uma notificação aqui. E vocês clicam nela e cliquem em instalar. Tá? É bem fácil. E, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra não tá perdendo nenhum tipo de conteúdo. E já compartilhe esse vídeo para chegarem em outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. E, bom, gente. Esse foi o vídeo. Beijo e até o próximo conteúdo. E, bom, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.